Bom dia, rapa, daquele jeitão, bom dia, boa tarde, boa noite, que exibite na área Mais uma vez daquele jeitão, again, 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 bro E é isso, mais uma vez, pra aquela reação, daquele jeitão, pá, coisa e tal Hoje, MC Gu e Rich V Freak, nome do som Blen Bleng Vamos ver de qual é desse som, é uma trepisada, daquele jeitão, e vamo que vamo, sem mais delongas A vinheta, meu mano, vem É isso, meu parça, o trampo não para e vamo que vamo Larga o play, vagabundo Mãe, começa a foto Mãe, bota medo sem a claw Bicha, minha liga, bota medo sem a claw Bicha, minha liga, bota medo sem a claw Eu tô salso, ninja, eu tô salso Bicha, minha corrente tá brilhando, mas que eu sou Eu tô salso, ninja, eu tô salso Bicha, minha liga, bota medo sem a claw Eu tô salso, ninja, eu tô salso Bicha, minha corrente tá brilhando, mas que eu sou Eu tô salso, ninja, eu tô salso Bicha, eu tenho blá, eu não fico só Não conto com a só, conto com a minha claw Eu não tenho dó, jume na minha som Olha minha dedeira, brilha mais que só Olha minha Mercedes, tô ficando a bad Se quer pular nesse palco, mano, faz saudade Tenho ice, Johnny tem, branco igual a neve Deixa tudo pra depois, vamo comer mac Ninja, toma assim, mochila de linha Olha aqui pra mim, passa uma facinha Bicha, eu tenho jeans, coca no meu jeans Meu anel, bling, bicha, bling, bling Ninja, toma assim, mochila de linha Olha aqui pra mim, faça uma facinha Bicha, eu tenho jeans, coca no meu jeans Meu anel, bling, bicha, bling, bling Bicha, eu tô correndo, tô levando o nosso óleo Eu nunca tô só, mano, não vendo mais pó Bicha, eu tô lucrando, eu tô pensando em caixa só Não conto com a sorte, mire, não erra esse shot Mano, tripa, não de pena, meu clique tá raro, vilão de menor Mano, movendo essa cena, fazendo esse trap, batendo sem dó Mano, essa track tá salso, e eu quebro esses falsos Seu soma não vive no pausa, seu bone só fica no bronze Olha aqui pra mim, calda, brilha, chamo raiz Bicha, tá facinho, flash em mim, tanto faz Bebo, só queria, então pensei, tamo raiz Não repara em mim, minha bi é tão fai Bicha, minha liga, bota medo sem a claw Caralho, viado Aquele porradão de trap, né? Os caras são trap star Daquele jeitão Menci, igu, meu parça E v-freak Dá um check no som Quem nunca ouviu, falar Sonzeira Trapzão bolado, bate cabeça Daquele naip mesmo Foda Foda demais Ninja, eu tô sol E é isso, meu parceiro Quem gostou, deixa o like Compartilha Se inscreve quem não é inscrito Se limpa a notificação Segue nas redes sociais Tudo na descrição Fé pra nós, sangue bom Tamo juntão daquele jeitão Até o próximo